Olá, pessoal! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao nosso aula de inglês nº 23. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 23. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, de tamanho médio. Meus olhos são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa vermelha com calças jeans. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com louvor marcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? E hoje, nós estamos falando sobre foto report e filtro repleto. Hoje nós vamos falar sobre foto reportagem e planos para o futuro. Ok? Vamos lá! O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos produzir textos multimodais, no caso, foto reportagens, com temáticas globais e transversais que revelem o posicionamento crítico do estudante. Vamos também expressar previsões e ações que irão ocorrer ou não futuramente. Simple, filtro e com o eu. Lembrando que o foco de nossa aula de hoje é para a construção de orações na afirmativa. E na próxima aula, nós daremos continuidade, focalizando em frases, na negativa e na interrogativa. Ok, students? Lembrando da organização do nosso caderno de inglês, que é imprescindível. Então, escrevam aí o cabeçalho, colocando skill, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, vamos colocar o tema. E hoje, vamos falar sobre foto report and filtro repleto. Então, como eu disse antes, este gênero, foto reportagem e planos para o futuro. Lembrando das nossas tips, nossas dicas de organização. Quando você for realizar atividade de classe, coloque o título Class Ecclose Styles. Atividade de casa, homework e aquelas doubts, as dúvidas que surgem durante a aprendizagem, que é muito natural. Não se esqueçam de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade com seu professor ou sua professora de inglês. Ok? Vejam as duas perguntas que vão direcionar o nosso encontro de hoje. Escreva-as em seu caderno e tente respondê-las de acordo com seus conhecimentos. What is photo report? Então, o que é foto reportagem? Você já ouviu falar sobre isto? O que é que você sabe a respeito do tema? How are you talking about future plans e os e will? Então, como nós podemos construir frases, expressar pensamentos, usando o eu, para falar sobre os nossos planos futuros. Então, é sobre isso que nós vamos desenvolver a nossa aprendizagem de hoje. Ok? Vamos juntos comigo? Let's go! Deem uma olhada aí nesta imagem. Nós temos aí uma fotorreportagem, uma phone report. E quem produziu essa arte foi Miguel Angel Michael. E ele diz, Então, as fotos reportagens, elas vêm geralmente acompanhadas de legendas, de pequenas descrições. E o que diz aí, então? Vejam que essa imagem é de uma cidade chamada Las Palmas. E Las Palmas é uma cidade que fica na Espanha e é capital da Grand Canal, que é uma das ilhas canárias espanholas que fica situada no noroeste da África. E nós temos aí um grande porto de navios de cruzeiro. E essa cidade, ela é muito conhecida pelas compras isentas de impostos e pelas suas praias de areia. Ok, students? Então, vejam aqui na legenda que ela foi tirada em 14 de agosto de 2019. Gostaram? Bela imagem, não é? Trago para vocês aqui outra fotorreportagem. Observe que no primeiro caso, nós temos o flagrante da natureza, né? De uma paisagem natural. E neste caso aqui? Observe que os bombeiros, que neste caso, bombeiro em inglês é fireman, eles estão numa situação de emergência. Essa foto, ela foi tirada em San Cristóbal, Venezuela, e publicada pela Taquira Notícias. Ok? Então, esses profissionais estão numa situação de emergência desempenhando a sua função. Outro caso, né? Outro exemplo que eu trago para vocês, é outra fotorreportagem. Vejam que ela nos leva a pensar sobre um problema. O que é necropolítica? Ou a política da morte? Ela foi produzida em 13 de janeiro de 2021. 13, né? January 2021. Aqui no Brasil. E foi produzida por um grupo de mulheres intitulado Nós, Mulheres da Periferia. A imagem foi produzida por Mídia Ninja e está disponível nesse site, Precensa. Então, gente, esse grupo, né? Denominado Nós, Mulheres da Periferia, ele é formado por jornalistas moradoras de diferentes regiões periféricas da cidade de São Paulo e elas produzem, disseminam conteúdo sobre temas como gênero, raça, classe e território. E o que é necropolítica? Ou política da morte? O que se discute, né? No que diz respeito a esse tema? Então, esse tema está associado, se a gente observar bem na imagem, a representação da menina negra, que está com expressão de tristeza, de pavor e podemos também entender a partir de algumas palavras que não estão completas, mas a gente entende que tem escrito ali, fim, polícia. Então, essa necropolítica ou política da morte está associada à violência, que é exercida por uma polícia militarizada que trava uma guerra constante com os negros da periferia, em vez de combater, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, vejam que eu trago imagens para vocês, né? Imagens diferentes que expressam sentimentos diferentes. Aqui nós temos o flagrante da natureza, de uma paisagem belíssima, localizada em uma cidade da Espanha. Aqui nós temos profissionais desempenhando a sua função em prol da vida humana ou da vida dos seres, de um modo geral. E aqui nós temos uma fotografia de cunho político e social que, de certa forma, denuncia um problema da realidade. Ok? Então, olhando para esse gênero textual, observando seus aspectos, aqueles elementos que o caracterizam, a gente pode começar tentando definir o que é fórum report ou fotoreportagem. Ele é um gênero, o fotojornalismo, que tem o objetivo de registrar um aspecto da realidade. E qual é o objetivo desse gênero? Ilustrar, comprovar, dar veracidade a notícias e reportagens, sensibilizar o público, denunciar, etc. Esse gênero também, ele pode desempenhar uma função estética, né? Flagrar determinadas cenas, atribuindo-lhe beleza. E uma das qualidades primordiais desse gênero textual é o ineditismo, o impacto e a criatividade. Então, os profissionais que trabalham nesse ramo, eles buscam sempre flagrar um aspecto da realidade que seja inédito, que cause um sentimento, um impacto no leitor, no contemplador da arte visual e ele precisa também ser muito criativo, ok? E como eu disse antes, normalmente essas imagens, elas vêm acompanhadas de um resumo, de um pequeno texto para descrevê-las e também com ou com legendas. E agora nós vamos falar dos nossos future plans, dos nossos planos para o futuro. E eu gostaria já de despertar algumas temáticas, né? No coração de vocês. Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre os nossos planos para o futuro em relação a my school, a minha escola, my career, a carreira que eu quero seguir, né? A carreira dos meus sonhos, my neighborhood, o meu bairro, my vocation, as minhas férias, or meet people from different countries. Ou sobre como encontrar pessoas de diferentes países para ampliar a nossa, o nosso conhecimento cultural e linguístico, ok? Let's go! E para isso nós vamos explorar aqui um aspecto da gramática da língua inglesa, que como eu disse antes, para falar de future plans, a gente precisa utilizar um tempo verbal da língua inglesa, que é chamado de simple future plans, né? Tempo futuro. Mas a gente pode fazer o tempo futuro de diferentes maneiras no inglês. portanto, na nossa aula de hoje, o foco será o futuro com o eu. Essa expressão aqui, W-Y-L-L, o eu. Ok, students? We use o eu to talk about spontaneous plans decided at the moment of speaking. Então, o que é que ele está nos dizendo aqui? Que nós utilizamos o eu para falar de coisas que surgem espontaneamente, de planos que surgem assim espontaneamente e justamente naquele momento que nós estamos conversando. Observem essa situação que eu espelho para vocês na tela. Duas amigas, né? Estão batendo um papo numa lanchonete e uma delas diz, let's have a party. Então, ela teve uma ideia, ó. Vamos fazer uma festa? A outra amiga diz, that's a great idea. We invite lots of people. Que ideia boa, né? Que ideia fantástica. Nós vamos convidar várias pessoas. É claro que no contexto que nós estamos vivendo atualmente, isso ainda não é indicado, ok? Fazer festinha só em casa para um grupo restrito da família. Então, vejam a situação. Essa ideia, ela surgiu, olha, espontaneamente, de repente. Então, elas estão planejando algo para o futuro. O que pode acontecer ou não, ok? So, you can use well to make prediction about the future to. Então, nós podemos usar o well para formular predições, né? O que seriam as predições? Seria você pensar sobre algo possível de acontecer no futuro. Algo que pode acontecer ou não. A gente não tem certeza, né? Seria um futuro mais distante do nosso presente, é claro. Então, vejam aqui essas mesmas amigas batendo papo lá na lanchonete. Uma delas diz, what will you do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? I will help my mom in the homework too. Então, eu ajudarei minha mãe nas tarefas de casa também, ok? Então, ela está planejando realizar essa atividade amanhã, mas como eu disse antes, é algo que ela está prevendo fazer, mas não tem certeza se realmente acontecerá. Ok, students, let's go. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para esta expressão, o eu, que a gente já sabe que nós utilizamos para marcar o futuro simples do inglês, mas também eu posso utilizá-la na forma contrata. Observe que desaparece o W, a letra I, e no lugar a gente coloca um apóstrofo e o L, as letras L e E. Vamos conferir? Se vocês observarem bem nos exemplos que eu experimentei anteriormente, as frases foram construídas na forma contrata. Em vez de usar o eu, o que é mais indicado para o inglês formal, nós utilizamos a forma contrata, apóstrofo L e L. Porque as meninas estão aqui numa situação de informalidade, ok? Let's go. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tempo verbal. Lembrando que a nossa aula de hoje, ela está focalizada na affirmative form, na forma afirmativa. Então, coloco aqui para vocês três exemplos. Computers will disappear in two or three years. Então, vejam que o sujeito da oração é computers, computadores. Olha aqui o auxiliar. Então, na forma afirmativa, eu coloco o primeiro sujeito, depois esta marca de futuro que a gente chama de auxiliar, o eu. Logo depois, vem o verbo principal, disappear. O complemento da oração, neste caso, nós não temos, mas temos uma expressão de tempo. As expressões de tempo também acompanham as frases no futuro. É claro que elas sempre estão indicando uma situação futura, ok? Então, neste caso, computadores desaparecerão em dois ou três dias. He will travel by plane next year. Então, observem aqui. Aqui nós temos o sujeito, o pronome he, o auxiliar will, o verbo que indica a ação travel, que viajar, o complemento by plane, e a expressão de tempo next year. Então, ele viajará de avião, próximo ano. I will dream of you tonight. Então, sujeito, I, pronome eu, auxiliar will, verbo principal dream, que é sonhar, of you, que é o complemento, expressões de tempo, tonight. I will dream of you tonight. Eu sonharei com você esta noite. Então, nós temos aqui três situações que podem acontecer no futuro. Ok, students, let's go. And now, online activity. Então, nós vamos agora desenvolver uma atividade online para ampliarmos um pouco mais os nossos conhecimentos. Just a moment, please, só um minutinho, por favor. Lembrando sempre que o link desta atividade vai estar disponível para vocês lá no canal do Facebook e no YouTube para que vocês possam acessá-lo e realizar esta atividade quantas vezes acharem necessário para desenvolver o seu indenso. E esta atividade de hoje, ela fala sobre filtering with will, futuro com will. Let's start. E qual é o nosso desafio? Drag or drop words to arrange its sentence into its correct order. Então, nós vamos arrastar e saltar as palavras para reorganizar as frases que estarão aqui mostrando situações futuras que podem acontecer ou não. Então, lembra? Primeiro a gente coloca o sujeito, depois nós colocamos o auxiliar, o verbo principal. que no caso aqui é come back to now. Let's go. Olha aqui, primeiro o auxílio, ou melhor, o sujeito, you. Logo depois, will, que no caso é o verbo auxiliar, o verbo principal, will, you, will be. E, dinner, for, dinner, huh. Ok, next one. Nós já temos aqui um exemplo de frase na forma contrária. Observem, I, eu, né? E o eu, ele já aparece na forma contrária. Apóstrofo, L, L. Então, depois do auxiliar, colocamos o verbo, study, que é estudar. Estudar o quê? English. Next year, que é uma expressão de tempo. Next one, before. Sujeito, she, pronome ela. Will, logo depois. Lead, verbo principal, que é o verbo ler. Ler o quê? Do newspaper. O jornal, final, expressão de tempo, amanhã. Next one, próximo. Sujeito, they, né? Pronome, they, eles ou elas. E, espera aí, que ele não quer ficar no lugar. Pronto, ok. Então, eles, logo depois do auxiliar, will. O verbo principal, repair, que é consertar. Consertar o quê? Night, be, tomorrow. Expeção de tempo, amanhã. Outro exemplo. Sujeito, pronome, you. Você ou vocês. Logo depois, o auxiliar, will. O verbo play, que é jogar, tocar ou brincar. With me. Next one, will. Observe que aqui nós temos, nós temos o sujeito, i, que é o pronome nós, com a forma contrata de will. Ok? Então, logo depois, nós teremos o verbo, o work, que é trabalhar, e na forma. Então, finalizando o jogo, vamos mostrar as respostas e vamos explorar aqui um pouquinho ainda, né? I will come back tomorrow. Então, eu voltarei amanhã. You will be home for dinner. Você estará em casa para jantar. I will study English next year. Eu estudarei inglês no próximo ano. She will read the newspaper tomorrow. Ela lerá no jornal amanhã. They will repair my TV tomorrow. Eles consertarão minha TV amanhã. You will play with me. You will play with me. Então, nós brincaremos, jogaremos ou tocaremos. Você, no caso, jogará, tocará ou brincará comigo. Porque já sabemos que o verbo play, né? Ele tem esses três sentidos na nossa língua. We'll work in a company. Nós trabalharemos em uma empresa. Destacando aqui o uso das expressões de ter. Tomorrow, amanhã. Next year, próximo ano. Ok, students? Let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok. E agora? Let's practice. Vamos praticar? Então, aquele desafio que toda semana eu lanço para vocês. Because you can do it. Porque você é capaz de realizar. E agora é a sua vez. Vamos praticar o que aprendemos hoje? Então, você vai escolher um tema para planejar o seu futuro. E eu deixo aqui aquelas sugestões iniciais. My school, minha escola, my career, minha carreira, my neighborhood, meu bairro, my vocation, minhas férias. Olha que legal pensar em férias, mas ainda está cedo. Calma. Or meet people from different countries. Ou encontrar pessoas de diferentes países. Então, você escolhe um tema para planejar o seu futuro. E aí, você vai seguir estes passos. Primeiro, você vai pensar em algo inédito e criativo com base em sua realidade. Ok? Depois, se for possível, se você tiver acesso aos recursos, você pode fazer uma foto-reportagem com base nos conhecimentos que aprendemos sobre este gênero. Você, caso você não tenha acesso aos recursos para fazer uma foto-reportagem, que tal se você fizer um desenho bem criativo? Não é verdade? Pronto. Podemos explorar também este lado. E, por fim, você vai escrever frases sobre as mudanças que você deseja para a realidade fotografada. Não se esqueça de utilizar o tempo verbal que aprendemos hoje. O simple future com a expressão o eu. E aqui, eu trouxe algumas frases para vocês, né? Que eu planejei um pouco o meu futuro. Look at examples. Então, observe os exemplos. Simple future will. Se, por acaso, eu escolher o tema My School, minha escola, eu posso pensar, por exemplo, planejar o Eu Have a Swim Pool e My School next year. Então, eu posso planejar que a minha escola, né? Lá, nós teremos uma piscina em minha escola no próximo ano. Olha que legal no verão, hein? A gente terá aulas de educação física na piscina. Número 2. Se o tema que eu escolher for My Vacation, minhas férias, olha o que eu planejei. My Vacation will be em Salvador. Então, as minhas férias serão em Salvador. E, por fim, se eu escolher My Carey, a minha carreira, eu planejei I'll be an English teacher in 7 years. Então, eu serei uma professora de inglês em 7 anos. Ok, students? Did you understand? Vocês entenderam? Só, eu fico aqui, então, esperando que você me conte a sua experiência com essa atividade da fotoreportagem e dos planos para o futuro. Envie um comentário de 5 linhas para o nosso e-mail. Lembre-se que, se você optar pela foto, é importante posicionar o celular na horizontal e ficar atento à questão de luminosidade e fundo para que a sua foto fique bem legal e bem legítima. Ok? Fico por aqui. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye!